Hoje eu quero fazer aqui um teste de honestidade, porém um teste de roubo. Eu tenho aqui minha XJ6, vou deixá-la com chave e tudo, chave, capacete e vou ficar dentro do carro. Se alguém tentar roubar minha moto, eu vou pegar e vou... Ah, mas esse não é uma loucada que vai roubar minha moto? Ih, foi na moto, mano. E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo, por quê? Hoje eu quero fazer aqui um teste de honestidade, porém um teste de roubo. O teste hoje vai ser bem crítico, rapaziada, por quê? Vocês vão entender o que que tá se passando nessa cabecinha aqui. O que eu quero fazer é o seguinte, vocês viram que eu criei um quadro aqui no canal que é testando a honestidade das pessoas. É um vídeo que eu saio com uma quantidade de dinheiro bem grande assim e caminhando pela calçada eu acabo deixando esse dinheiro cair no chão e se passar alguém a gente descobre se a pessoa pega o dinheiro ou se a pessoa me devolve. Só que hoje eu quero fazer diferente, eu quero fazer da seguinte forma. Eu tenho aqui minha XJ6, né mano? Minha XJ6, uma puta moto, tá ligado? Sonho de muita gente, meu sonho foi ir à XJ, eu consegui realizar. É uma conquista minha que eu me orgulho muito de falar que eu consegui. Eu vou colocar ela na frente do meu carro, vou deixá-la com chave e tudo, chave, capacete e vou ficar dentro do carro. Só que no carro a gente tem uma coisinha, uma coisinha assim muito legal pra usar caso alguém tentar levar a moto ou roubar algum dos capacetes, que é isso daqui, vem aqui que vocês vão ver o que eu tô falando, vem cá. Eu tenho essa buzina aqui, meu irmão, tá vendo essa buzina? Olha os botãozinhos. E o que é que eu vou aprontar? Como o carro é bem sufilmado, tá ligado? Vocês vão ver que na hora que eu fechar, não dá pra ver mais nada, ó. Sumi, né moleque? Agora você imagina alguém tentando pegar a moto e a gente aqui dentro do carro. Mano, se alguém tentar roubar a minha moto, eu vou pegar e vou... Vai ser assim... 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 Tá tentando roubar a minha moto? É... Você vai tentar roubar a minha moto mesmo? Você tem certeza disso? Mano, vai ser nessa pegada. O vídeo de hoje promete. Se vocês gostaram da ideia, já vamos deixar o like. 200 mil likes de meta aqui nesse vídeo. E também preciso que você se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tá saindo vídeo aqui de pegadinha. Terça, quinta e sábado. Terça, quinta e sábado. Ativa a notificação, deixa o sininho ligado pra você acompanhar as próximas pegadinhas que estão por vir. Vamos que vamos, rapaziada? Vocês estão prontos? Eu tô pronto. Vamos nessa e vamos trolar os ladrão de moto que tem por aí. Rapaziada, tô aqui encampanando. Mano, XJ tá ali, ó. Com chave, capacete e tudo. E, igual falei, esse carro aqui, ele tem um seu filme muito escuro, tá ligado? E acaba que não dá pra ver nada aqui dentro. Então, na hora que passar alguém, e se esse alguém tentar pegar minha moto, mano, vocês vão ver, tá ligado? Vocês vão ver o que eu vou fazer. Esse vídeo merece muito like, porque, vou te contar, pode dar um rolo aqui. Vocês não fazem ideia, tá ligado? Ó, vamos ver se ele vai passar de boa, ou se ele vai pegar e vai acabar tentando mexer na moto, né, mano? Só quero só abrir, tá ligado? Só quero só abrir. Passou ali. Ih, foi na moto, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá pegando... Vai, maluco, vai, maluco. Na parede, na parede, na parede. Tá querendo roubar a moto? Tá querendo roubar a moto, é? Vem aqui perto do carro. Levanta a camiseta. Você tá só o pó, hein, rapaz? O que que tá acontecendo? Tá usando muita droga? O negócio é o seguinte. Mão na cabeça, de costa pra mim. Vem mais pra perto do carro. Você tá tirando? Você tava roubando a moto? Não? Eu quero ver você fazer cinco agachamentos. E aí, rapaz, tira esse capacete da cabeça que ele não é seu. E ia roubar a moto ali, mano. Você vai fazer o seguinte. Você vai fazer o passinho do Michael Jackson aqui na frente do carro mesmo, rapaz. Agora, vai, faz. Que passinho do Michael Jackson mais mal feito, hein, mano? Tá com câmera na bunda, caramba. Dá um tapa na bunda aí. Vamos ver se você tá... Você tá afiado mesmo, hein, tio? Ia roubar a moto, né? Como que não ia roubar a moto, rapaz? Eu vi você pegando a moto. Eu vou te dar uma chance. Na hora que eu contar até três. Você vai correr, irmão. Mas você vai correr muito. Você vai correr como se não tivesse amanhã, tá ligado? E sem olhar pra trás. Você tá entendendo? Se você entendeu, dá uma reboladinha. Um, dois, três. Corre, moleque. Corre, ladrão de moto. O cara tá correndo até agora. Vocês viram, Albaseada? Deixei a moto aqui com chave e tudo. Mano, o cara ia levar a minha xijota, mano. Ia levar a minha xijota. Eu não acredito num bagulho desse, tá ligado? Tipo, pra mim isso, mano, não é normal, mano. Como que pode, tá ligado? Um teste de honestidade com a moto, tá ligado? E a pessoa tenta roubar a moto. O bom é que eu tenho essa buzininha aqui pra dar um acelero, né? Mano, eu vou continuar aqui. Vou esperar mais um pouco, tá ligado? Vou esperar mais um pouco. Vamos ver se vai passar mais alguém. Se passar mais alguém, a gente trola de novo. Rapaziada, tá vindo um cara, tá ligado? Eu não sei se ele vai tentar roubar a moto ou não. Se tentar roubar a moto, já sabe. Mas vai meter o louco, tá ligado? Mas vai meter o louco. Mas quero ver. Olha lá, tá vindo. E ele não consegue ver nada, né? Porque detalhe aqui, tudo isso é filmado, né? Olha lá. Opa, temos alguém curioso aqui. Temos um curioso. Pera aí, rapaziada. Ele não tá roubando, tá vindo e mexendo. Vou zoar. Quer ver quem tá me levando? Não. O que esse cara tá entendendo? Corre, maluco! Corre! Larga esse capacete aí e corre, vai! Larga esse capacete e corre! Corre! Corre, rapaz! Corre! 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 Não ia tentar roubar o caramba, mano. Que pilantra! E eu achando que o cara ia... Ah, tá de brincadeira, hein, tio? E eu achando que o cara só tava as bíbliazotando, mano. Não ia lá, tá correndo, mano. O cara ia roubar, velho. Que merda, mano. Pronto. Mano, esse vídeo merece muito like, rapaziada. Sério, deixa o like aí. 200 mil likes de meta aqui, mano, pra não trolar mais gente. Eu vou continuar, vou ficar aqui mais um pouquinho, porque eu confesso pra vocês, tá muito engraçado fazer isso. Tá muito engraçado, tá ligado? Tipo, tá absurdamente engraçado. Tá muito mesmo. Então, vou continuar. Deixa o like, se inscreve aí no canal, hein, mano. Vou ficar aqui mais um pouquinho. E... Vamos ver. O que que a gente vai encontrar aqui pra trolar. Vamos nessa. Vamos continuar aqui, moleque. Até passar alguém. Vamos ficar mais um pouco. Rapaziada. Mano. Tá vindo, cara. Só quero ver, tio. Se ele vai tentar mexer na moto. Opa, opa. Tá dando de um lado pra um outro demais, hein. E aí, maluco. Tá tentando levar a moto, é? Tá tentando roubar a moto? Bate cinco polichinele, então, se você não tava tentando roubar a moto. Agora eu quero ver você imitar uma minhoca. Você tá de brincadeira comigo, né? Por que que você tá se mexendo desse jeito? Você tá achando que tem algum palhaço aqui? Olha aqui pro carro. Tem algum palhaço aqui? Não? Por que você tá tentando levar a moto? É sua? É sua essa moto? Não é? Então, eu vou te dar a oportunidade de imitar uma galinha pra você sobreviver hoje. Pode ser? Imitam a galinha. Agora eu vou contar até três. E você vai correr. Mas você vai correr muito. Tá ligado? Você tá me entendendo? Tá me entendendo? Então bate cinco polichinele pra você esquentar o corpo. Vai! Vai! Faz o passinho do Michael Jackson agora. Só pra lacrar. Aí. Finaliza com um quadradinho. Vai. Faz um quadradinho. Agora eu vou te contar até três. Você vai correr. Um, dois, três e corre, maluco. Corre! Corre! Rapazinhada. Mano. Eu casco o bico, velho. Eu não consigo, mano. Ficar sem dar risada no meio desse vídeo. Corre! Corre! O cara tenta roubar a moto na cara de pau. Não tá nem aí, mano. O cara tenta pegar mesmo, velho. É um negócio, assim, bizarro. De outro mundo, mano. De outro mundo mesmo. Deixa o like. Se inscreve aqui no canal. Pra você acompanhar os próximos vídeos que a gente fazer com a buzina monstra. Bom, vocês viram, mano, que o negócio foi pancada mesmo. Tipo, eu fiquei bem surpreso numa coisa. Eu não achei que, tipo, que todo mundo que passasse ali no momento ia tentar mexer na moto. Não sei se é porque foi, tipo, molecada, cara novo. Mas, mano, os três que passou tentou mexer na moto, tá ligado? Primeiro, foi mais abusado, já ia levando. Segundo, ficou olhando mais, assim, mais cabreirinha, assim. Mais pensativo. E o terceiro também, não foi flor que se cheira. Tipo, realmente, uma XJ6 com a chave marcando na rua, não é uma boa ideia. Tomem cuidado. Não deixe sua moto aí na rua com capacete, com chave em cima, não. Que vem um, fi, e leva embora e você perde seu sonho. Seu sonho vai embora na mão dos ladrões. Ainda bem que eu tava ali, né, com o carro, né? Do jeito ali, com o meu radinho super foda. Do jeito pra trolar esses vagabundos aí, mano. Esses caras sem vergonha. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Ficou um vídeo pancada. Merece ser compartilhado aí pros seus amigos e deixado o like também. Amanhã tem vídeo novo no canal. Meio dia e seis horas da tarde. Então fica ligado. Por hoje é só. Vamos no dessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.